FURACÃO 2000 FURACÃO 2000 Campeões é o lindo parque Boa Vista Camarão Equipe poderosa FURACÃO 2000 E quem não gostou Tá no ar FURACÃO 2000 House a partir de agora pra você Março G, 5 faixas aí do DVD Top FURACÃO 2000 Legal, Deus foi guerreiro por mim e minha família Fico até emocionado de falar porque Quando eu perdi meu parceiro foi um baque tremendo pra mim Entendeu? E eu tive que, todo mundo, a maioria das pessoas falavam assim ó Márcio Sem Goró não é ninguém E desiste, já morreu Aí eu pensei, e Deus falou comigo Ele falou ó, só vai falar que tá morto quando eu falar que tá morto Porque ninguém tem o direito de falar que tá morto E Deus provou através de mim pra um monte de pessoas grandes Produtores e tudo Que só ele pode falar, tá morto Os que diziam que era amigo também Os que diziam que era amigo, que ganhou dinheiro comigo e falou isso Tá morto, sem Goró não é ninguém Realmente, aprendi tudo com o Goró Aprendi tudo com ele E hoje o que eu faço, o que eu faço, entendeu? O que eu faço, o meu trabalho se eu faço bem feito É através do trabalho que ele fez comigo Eu aprendi com ele e agradeci aí Qual o nome dele mesmo? Tu mandou esse e-mail? O Marcelo Obrigadão aí E eu sou forte por causa de vocês também que curte meu som aí O meu trabalho, entendeu? Que é um trabalho que não um trabalho que toque hoje e amanhã pegue, entendeu? É um trabalho que tem que ser um trabalho bem feito Tem que tocar a música várias vezes Os DJs tem que tocar, se não tocar a música não é conhecida Então, eu agradeço a você aí por curtir meu som, entendeu? Com a montagem do toca hoje e amanhã já tá estourado O meu trabalho é mais difícil Mas eu continuo insistindo É no melody que eu vou vencer É aqui que eu vou ficar Eu luto aqui mais uma vez no furacão E provando aí pra todo mundo Quando as pessoas disserem pra você Ei, não vai dar certo, não vai dar certo Se você tem no teu coração que vai dar certo Creio em você em Deus, Marcelo Segue em frente Porque, com certeza, a batalha é grande É tremenda, mas a vitória vai chegar, com certeza Vai passar uma peneira, isso eu tenho certeza Vai passar uma peneira e só vai ficar os bons Então, pra que você fique com o teu trabalho Fazendo o teu trabalho cantando funk Pra que permaneça Faça uma letra decente, entendeu? E vem, cara, o funk tá aí aberto O funk é uma válvula de escape pra gente Os favelados Nós somos MCs, nós viemos de favela Entendeu? Então, o que acontece? Nós temos que dar o melhor da gente É o que fala na letra do Racionais Nós já somos negros favelados Nós temos que ser bons, bons em tudo que nós vamos fazer, entendeu? Então, peça a Deus aí pra te dar sabedoria E faz uma letra decente Que o funk tá aí pra todo mundo, irmão Todo mundo pode trabalhar direitinho Hoje eu tenho o que tem Se eu tenho o meu carro Eu tenho minha casa Minha mulher em casa É porque é o meu trabalho Eu vivo disso Então você também pode Valeu? Entendeu? E... No meio do meu casamento mesmo A gente tem que se tratar Eu tenho minha esposa, entendeu? Não é só ela, é eu Tenho que me tratar Pra gente poder ter filho Eu sou doido pra ter filho Pra ter um molequinho Eu tenho uma menina com a minha cara Minha mulher perdeu uma menina de seis meses E ficou abalada pra caramba E eu sei que Deus vai me dar essa benção aí Entendeu? Com certeza De um dia Eu vou pagar esse tratamento pra minha esposa Pra ela poder ter um filho, entendeu? E é tudo que ela quer Ela não quer ficar rica na vida Ela quer só isso Inclusive tinha uma pergunta aqui da Ana Paula de Anchieta Ela falou que adora o seu trabalho e tal E perguntando qual era o seu sonho Que ainda não foi realizado Então de repente... Meu sonho... Um dos meus sonhos, né? É esse de ser pai Com a minha mulher, claro E de lançar um DVD Em homenagem ao Goró Entendeu? De lançar meu DVD É uma parada que não sai do meu coração Eu sei que se eu lançar esse DVD Vai ser vendido pra caramba Porque é uma história que eu tenho Entendeu? Desde o primeiro CD de Márcio Goró Eu quero mostrar a história Entendeu? A minha trajetória com o Goró Cantar as músicas antigas Entendeu? E mostrar pra rapaziada Que o funk Não é só as coisas que estão rolando Que funk é o funk do bem Existe esse funk, entendeu? Eu quero bater o martelo e falar Eu vou lançar esse trabalho E eu tenho fé em Deus Que esse trabalho vai ser... Esse sonho meu vai ser realizado Não só um sonho meu É um sonho até do falecido Goró Entendeu? E eu tenho que realizar esse sonho Nosso sonho juntos, entendeu? Em homenagem ao nosso Mano Glauco E as gatinhas maravilhosas Desvenda DJ Em homenagem ao meu É um sonho... Teitado na areia Fazendo amor ao lua, vendo as estrelas no céu Só pra nós dois Era tão lindo os seus olhos brilhando O seu sorriso me encantando Eu viajava para um mundo tão lindo Só de olhar o seu sorriso Os seus cabelos flutuavam no vento Era tão lindo ver o mar Quando as ondas batiam no seu corpo Eu começava a delirar Só de pensar em uma show Deitado na areia Deitado na areia Iluminando a noite Sobrando as luzes da mar Deitado na areia Fazendo amor ao lua Vendo as estrelas no céu Iluminando a noite Sobrando as luzes da mar A lua linda refletia no mar Fazendo as águas brilharem As minhas mãos percorrem pelo seu corpo Fazendo você sussurrar Você me beija transando meu carícia Que me leva até o céu É tão gostoso beijar a sua boca Com os seus lábios de mel Feito a vida 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 Feito a vida